E um beijo a Flórida Tarde A intenção não era gravar você, não, hein? Mas já que você está passando Você é o águia, né? Vai com Deus Que era a natureza As árvores do cerrado, bauruense, paulista Uma árvore diferente aqui São pequenas, corte pequeno Tástica grossa Essa aqui é pequena A árvore vai crescer Pra saber como é que está de botão Pra sair por isso Olha As cascas dela A casca dura Pra levantar o fogo As queimadas que geralmente acontecem nessa região Olha a outra aqui Por diferença É a porta A esperança A gente está usando A admira A gente está usando Então a gente está usando A espinha de accountable A gente está usando A espinha de uma árvore A gente está usando Já ficou bacana. A Raquel gostou dessa árvore. Por ela ainda está aqui. Realmente é bonito. Tortuoso. Olha. A Unidas na Inscreva. A Calvary. Que é o sinal de Trano. O Sinal de Trano. Na Salvação. Aquele sinal de Molina. Já está para o inverno. Escurecendo. Outro tipo de vegetação, as flores, as verduras também. Outro tipo de vegetação, as flores, as verduras também. Magnífico, Beatriz Magnífico, Coisa de Souza, dá o like, se inscreva no canal, sempre acompanhando a gente aí, pede o sininho para receber outros vídeos, com certeza vai, terão. Essa pegada tem que grama, essa pegada aqui, é a do campo. E aí de lá, e aí para cá.